Ei, amor, podia a gente levar? É uma pia dessa daqui, ó. Não, não, não. Levar uma pia, amor. Aquela pia já tá muito velha, já. Não vai trocar por quê? Só porque a bicha tá velha? É, ela já tá toda manchada. Mas não tem necessidade. Ela tá quebrada? Não. Tá trincada? Não. Tá manchada? Não, tá. Mas é só manchada, não tem pra... E outra que é uma pia, não tem necessidade de tá trocando, né? É uma pia que é só pra lavar a louça em cima ou alguma outra coisa. Não. Tá muito feia. Não. Vamos olhar o que nós vamos olhar. Não. Tem que inovar virando uma pia nova. É gastar dinheiro com coisas desnecessárias. Se tá bom e não tá quebrado, deixa a bicha lá só por questão de boniteza. Suportável. Não vai olhar as coisas, não. Ai, já se zangou. Vem comigo pra olhar as coisas e já se zangou. Oh, meu Deus do céu. E agora? Como é que eu vou saber o certo de levar? Qual é o certo? O jeito que tem, eu ia atrás dela. Eu não vou atrás, não. Eu vou olhar do meu jeito. Se ela quiser, bem. Se não quiser, aí tem que aceitar do jeito que for.